Então vamos continuar a explicação, então vamos falar da proteção de I-Prot. O I-Prot ocorre quando é detectada a falta de pulso de secção vertical no pino 31 do e sejam do PC321, o nosso já conhecido, CXA2155S. Quando ocorre a falta do pulso de secção vertical, o LED stand-by começa a piscar 4 vezes. Bom, como é que é monitorada a deflexão vertical? Ele é monitorado através do pino 3 do IC561, então o pino 3 é um pino de referência. Ele passa por um capacitor UC564, conforme destacado aqui com a balinha vermelha, e esse sinal vai ser levado aqui para a base do nosso transistor Q562. Então, em situação normal, tem o sinal aqui na base do Q562, ele vai conduzindo, ele leva o outro transistor, o Q561. A massa, porque o coletor do Q562, conforme destacado aqui em vermelho, eles, o transito Q562 como lindo, né, o emissor ligado à massa, então o coletor, ele vai à massa. Então a gente tira a polarização em cima desse ponto do Q561. Então, tirando a polarização em cima do Q561, o coletor, ele vai estar em alta impedância, com isso, o pulso de VM que está sendo gerado pelo nosso ICG, o IC6A2155S, pino 31, VM out, ele se mantém normal, o aparelho, ele não desliga. Agora, se por algum motivo, sumir o sinal aqui, na base do Q562, então, ele vai ficar cortado. Se o transistor Q562, ele ficar cortado, o coletor dele, ele fica em alta impedância. Ficando em alta impedância, o transistor, o Q561, ele conduz. Quando vindo, então, ele vai aterrar o sinal de VM. E isso, que é percebido pelo IC de ângulo, pino 31, que é o perceber que o sinal sumiu, ele solicita, aí, através da linha de comunicação de data e clock, com o microprocessador, se o aparelho desliga. Então, desligando, o live de stand-by, ele vai ficar piscando quatro vezes, informando falta de deflexão vertical. Então, eu vou abrir o esquema, já está mostrando, aí, a parte do saída vertical. Então, saída vertical, ele pega, aqui, o sinal em cima do pino 3, uma amostra do puls de deflexão vertical, passa pelo catástrofe, o C564. Então, tendo o sinal aqui na base do Q562, ele tende a aterrar, né, o sinal, o coletor, ele tende aí a massa. E, indo a massa, ele tira a tensão neste ponto. Então, a gente tira a tensão do Q561, e o Q561, ele fica em alta impedância. Agora, se faltar alimentação, se faltar o pulso de deflexão vertical, o que que acontece? A gente não vai ter nenhum sinal aqui neste ponto. O Q562, ele vai estar cortado. Então, o coletor, ele vai estar em alta impedância. O que que a gente tem aqui neste ponto? A gente tem aí uma alimentação. Então, essa alimentação vai ser responsável por polarizar o nosso transistor Q561. Então, polarizando o transistor, a gente aterra este sinal aqui do coletor, né, o que tem nesse coletor, ele vai a massa. Então, a gente vai tirar, vai aterrar, né, o que tiver no coletor. Então, com isso, o ICJ, através do PIN 31, vai detectar aí falta de deflexão vertical e acionar a proteção via data e clock. Ele vai informar ao microprocessador que ocorreu algum problema na deflexão vertical. Então, essa é a parte do circuito de proteção de deflexão vertical, circuito de IPROT. Então, vamos falar agora sobre a proteção de K, também conhecida como proteção de AKB. O que que é essa proteção? Essa proteção, ela vai ajustar o nível de white balance, então, o nível de branco. Se os níveis de sinal de RGB não estiverem balanceados, através da linha de K, que é essa linha aqui do IC702, ela vai enviar uma informação para o Jango. Depois, a gente vai ver direitinho qual que é essa informação. Então, esse erro, ele será detectado pelo Jango e o televisor, ele ficará ligado, mas não aparecerá imagem. Então, a gente vai escutar o áudio, mas não vai aparecer numa imagem, vai ficar pela preta. Quando ocorrer esse erro, o LED stand-by, ele vai ficar piscando cinco vezes. Bom, como é que é feito aí o IC? Ao ligar o televisor, a gente sabe que demora um pouquinho, né, para ligar o televisor e sonho. Então, durante esse momento, o IC702, ele envia aí pulsos, três pulsos, né, um pulso de verde, um pulso azul e outro pulso vermelho. Então, ele manda um pulso para medir aí a corrente consumida pelos catodos, né, por causa do catodo verde, azul e vermelho do cinescópio, no momento aí de apagamento vertical. Então, ele vai receber uma resposta, deixa eu mudar aqui a cor, através da linha de K. Então, através da linha de K, ele vai receber pulsos aí, sinal da RGB, três pulsos, né, indicando aí qual que é a corrente consumida. Então, ele vai ajustar essa corrente de forma que os três sinais, eles fiquem aí balanceados. Balanceados para terem aí o melhor nível de branco, que a gente fala, o nosso conhecido aí, white balance. Então, essa informação de K, ela vai ser recebida aqui no pino 36 do Yangle. Então, de acordo, né, como eu falei, de acordo com o nível de K, recebido de cada canhão, ele vai ajustar a saída do sinal RGB correspondente. Então, para que permaneça o mesmo nível de branco, ajustado pela fábrica, mesmo com o desgaste do CRT. Bom, a gente sabe, em alguns casos, um desgaste do CRT. Então, quando o CRT, ele está meio gasto, demora para aparecer o sinal de K. Chega uma hora que ele não libera o sinal de K. Existe um teste que a gente pode fazer, para fazer essa liberação do sinal de K. Então, já foi passado aí para vocês. Acredito que foi um boletim técnico em 2003, 2002, mais ou menos. Bom, vamos abrir para ver o que ele fala nesse boletim a respeito da liberação de K. Então, aí você não tem, não tem aí imagem. Então, o que você vai ter que fazer? Não tem imagem por quê? Porque o Sejango, ele tenta balancear esse sinal de RGB durante alguns segundos. Se ele não conseguir balancear adequadamente, ele vai acionar a proteção de K. Então, a televisão vai ficar ligada, mas não aparecerá nenhuma imagem. Como é que você faz para liberar desse sinal de K? Primeiramente, você pega três resistores de 1K. Então, você deve montar o circuito conforme essa figura aqui que eu estou demarcando com a mãozinha. Então, você pega o registro de 1K, você liga um lado deles. Em cima do terminal de K. Então, na placa C, na placa que está lá no pescoço do SinoScope, existe um conector que dá tanto sinal de R, sinal de G, sinal de B e sinal de K. Então, este ponto que eu estou demarcando com a mãozinha, você liga o terminal de K. Os outros pontos, você vai ligar um ponto no sinal de R, um ponto no sinal de G, um ponto no sinal de B. Com isso, você vai enganar o IC Jungle, liberando aí o sinal de RGB e a proteção de K não vai ser acionada. Mas a gente consegue isso quando o tubo está com ZH. Quando estiver no osso mesmo, você não vai conseguir liberar aí a proteção de K através desses três resistores. E sempre lembrando, né pessoal, você faz isso para liberar o IC, mas não esqueça de retirar esses resistores para que o aparelho volte em seu funcionamento normal. Então, não vai deixar aí os resistores e devolver para o cliente. Esses três resistores é só para, se vocês tiverem algum outro defeito no aparelho, então só para, isso daí é um procedimento de conserto, só para fazer a liberação aí na proteção do IC, ok pessoal? Então, pessoal, vamos voltar aí ao postilho, a gente falou agora do IC, vamos falar aí da proteção de zero cross. Proteção de zero cross, não tem muito a falar, né, a gente já falou aí no módulo 1, quando a gente estava falando da placa GK, então vocês lembram que tinha o detetor de zero detect, né. É a mesma coisa, é a proteção de zero cross, então vocês lembram que ele monitorava um pulso lá dos 7,5 volts do transformador de stand-by, o T605, então que depois ia para os circuitos amplificadores, que é 604, que é 690, que é 606, e depois esse sinal, ele ia lá para o microprocessador. Então, o que que ele fala aqui? Que o microprocessador, o IC001, ele monitora através do pino 45, se o coletor do Q69, nesse caso ele está errado, né, ele monitora através do pino 45, o sinal detectado aqui no coletor do Q606, então vocês lembram que aqui no coletor, a gente tinha aquela forma de onda quadrada. Então, pessoal, essa parte aqui, né, se o coletor do Q691, que tem 067, que é 018, quando é ligado, por favor, é, corrijam, né, que ele está incorreto. Então, o pino de zero cross, ele fica monitorando aquele sinal, aquela forma de onda quadrada, proveniente do Q606. Se a proteção estiver acionada, o LED stand-by, ele vai ficar piscando nove vezes. Então, depois do Q606, a gente só tem aí, mais um transistor, né, o Q6000, mas que está ligado diretamente aí o nosso pino 45 do microprocessador, pino de zero, então, quando o Q6000, ele vai funcionar como um transistor, né, ele vai receber o sinal lá do Q606 aqui na base, então, a hora ele vai conduzir, a hora ele vai ficar cortado, né, que é uma forma de onda quadrada, e ele vai informar ao nosso microprocessador através do pino 45. Então, se não tiver nenhuma forma de onda, né, nenhum sinal aqui na base do Q6000, ele vai estar cortado, sendo cortado, a gente não vai ter nenhum sinal aqui no pino 45. Então, não tem nenhum sinal aqui no pino 45, o microprocessador, ele não vai liberar a tensão de O-relê no pino 62, então, ele não vai liberar o acionamento aí da falta de alimentação principal. Ok, pessoal? Então, a gente comentou agora sobre a proteção de zero cross. Então, quem tiver alguma dúvida, verifiquem no módulo 1, que foi explicado aí anteriormente. Bom, proteção de 9-check. Essa proteção de 9-check, ela fica monitorando o regulador de 9 volts presente lá na placa GK. Então, por favor, o que está descrito aqui abaixo, desconsiderem. A única coisa correta que está aqui é a parte que eu não risquei. Então, essa proteção de 9-check, ela é monitorada através do pino 38 do microprocessador. Quando a proteção de 9-check, ela estiver acionada, o LED standby, ele vai ficar piscando aí dez vezes. Então, vamos ver de onde que surge essa proteção de 9-check. Então, eu vou abrir o manual do serviço na placa GK. Então, vamos abrir a placa GK. Então, temos aqui a placa GK, a tensão de 9-check. Ele está aqui na parte do secundário. Então, deixa eu aumentar mais um pouco. Então, agora já dá para vocês verem. Então, aqui a gente tem o nosso transformador, né, que gera as tensões aí, mais 135, mais 9, mais 5, 13 volts. Então, uma dessas tensões, ela vai alimentar o nosso regulador, o IC609, um reguladorzinho de 9 volts. Então, a proteção de 9-check, ela vai monitorar essa linha aqui de 9 volts. Então, vamos passar aí para a placa A, o conector CN505. Então, ele está aqui embaixo. Aqui está 9 volts proveniente lá do reguladorzinho da placa GK. Então, a gente vai seguir o sinal. Bom, então, temos aí a alimentação de 9 volts. Então, se a gente seguir a linha na placa A, né, pessoal? Então, vamos seguir este ponto. A tensão de 9 volts. Essa tensão aqui, ela está ligada no pino 38 do nosso microprocessador. Então, ele vai pegar uma amostra, né? Essa tensão de 9 volts, ela vai passar para um divisor resistível de 4K7. Então, o R136 e o R137. Então, vai chegar aqui uma tensão de aproximadamente 4 volts e pouco, 4 volts e meio. Então, pino 38 do microprocessador. Então, vamos voltar aí ao postil. Aqui está o pino 38 do microprocessador, conforme eu estou destacando aqui em amarelo. Então, se a tensão aqui no pino 38 sumir, o microprocessador vai entender que ocorreu algum problema no regulador de 9 volts e vai desligar a fonte principal. Então, o aparelho, ele vai ficar com a proteção acionada, piscando aí o LED 10 vezes. Então, sempre fiquem atentos, né, pessoal? Como as linhas de alimentações, que a gente tinha falado nos treinamentos anteriores, a gente tem aqui um zener de proteção, o B113, no caso, um zener de 5,1 volts. Então, antes de ir trocando o regulador de 9 volts, verifiquem se não tem nada aqui na linha matando o sinal. Matando a tensão. Bom, pessoal, agora terminamos aí a parte de circuitos de proteção. Então, comentamos aí sobre as proteções de sobrecorrente, sobre tensão. Falamos aí sobre a proteção 9-check, proteção de zero cross, a parte de falta de deflexão vertical, conhecida também como I-prote, a proteção de cá, que fica monitorando o consumo aí de corrente dos catodos do sinescópio.